Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia notícias começando, hein, depois de um tombo na sexta-feira que, olha, até que era o esperado pra falar a verdade, tá bom? 324 bi de volume aqui, 2.8% de queda numa sexta-feira do mini índice, tá? E BOV cai 2.04. Nós temos então uma gigantesca queda com o dólar voltando a dar uma animada, mais ou menos, né, mais ou menos, ficou mais pra lá do que pra cá, na verdade. Andou muito bem durante o pregão, mas devolveu aí, fechou 0.02%, tá? Deixando uma semaninha aí meio estranha, semaninha do nosso índice também tá meio na dúvida, né, apontou pra baixo, mas tem uma região de suporte, fecha rompendo justamente esse R$113.090, vale a pena prestar atenção no dia de hoje, tá bom? Então deixa o like aí, que eu sei que você não deixou o like ainda, se inscreve aí, que eu sei que você não se inscreveu, compartilha esse vídeo aqui, claro. Deixe seu bom dia aqui nos comentários, bom dia pra você, depois da vinheta a gente começa aqui com as nossas queridas notícias, fim do bear market, vem comigo. Bora lá então, ações avançam, mas analistas indicam cautela, tá bom? Impulsos mais amplos no mercado de ações têm indicado que o rally tá menos vulnerável a uma desaceleração, afinal a gente tá acabando de acelerar, né? Os analistas ainda questionam o nível de saúde da economia global, sempre vai ser assim, né, essa é a real, tá? Não acho que possamos dizer com alguma confiança que o menor patamar de junho foi realmente o início de um novo mercado autista, bem pessimista essa opinião, né? Afirmou ali Charles Schwab Korp, é o melhor, o chefe de investimentos da Charles, na verdade, ali errado, né, Liz Ann Saunders, tá? Em meados de junho, o índice S&P 500 subiu 15% em relação à baixa de 2022, dezenas de ações estabelecendo na semana passada o seu maior patamar das suas últimas 52 semanas. Meio estranho essa frase, né? Mas enfim. A parcela de participação das ações do S&P 500, fechando acima de suas médias móveis dos últimos 50 dias, subiu no início desse mês para 93%, tá bom? E aí, obviamente, há uma matéria que sinaliza aqui o fim do bear market, né? Como nós temos aí o Brasilzão despontando como um pioneiro aí da saída dessa recessão aí global que tivemos, pode ser que aqui continue nos bons dias de alta, tá? Claro, como eu falei, né? Tivemos um tropeço aqui na sexta-feira, né, que deixou uma semana feia e agora começa a apontar para o alto, né? Mas, olha, preste bastante atenção no que foi formado aqui no mini índice, pelo menos, tá? No Ibov é até melhor. Regiões aqui paralelas, né? Vêm com uma força de alta absurda. Qualquer repique aqui vai formar uma tendência de alta, tá? Então, meio que uma questão de tempo, aparentemente. Tá? Boa notícia, com certeza. E, obviamente, quem não trabalhou uma posição lá um pouco mais barato, ainda tem chance, é claro. Nada acabou ainda no mercado, ele não para, ele continua crescendo e etc. Mas abre o olho, tá bom? Aportes são interessantes de serem feitos nas horas certas, não nas horas erradas. Isso é óbvio, né? É óbvio, mas a galera não faz, né? Vale lembrar, é claro, que a UE fará novo leilão de torres do dia 22, que é hoje. Inclusive, a gente falou sobre isso lá na sexta-feira, tá? Lancei um vídeo aí depois da live de fechamento semanal, tá? E aí, aquele valor de 1.697 bi, tá bom? Realizará esse novo leilão para essa venda de 8 mil torres. É hoje, 3 e meia, tá bom? E, aparentemente, recebi notícias aí de que nós temos mais interessados do que só a... Qual que é o nome dela mesmo? ZK, né? Esqueci, não sei se vai estar aqui agora. NK, né? NK 108, eu acho. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí, muito bom, tá? Então, nós temos 3 e meia, esse leilão pode agitar um pouquinho, assim, o mercado da Oi. Mas eu também não esperaria, não criaria grandes expectativas em cima disso, tá bom? Atenção aqui para a Oi, de qualquer maneira. Um dos ativos da Bolsa aí, que está saindo de uma recuperação absurda. Eu canso de falar aqui no canal, que está extremamente barato. Muita gente vai ficar boiando aí, ouvindo opiniões mais diversas aí. Enfim, tá? Segue o fio aí, tá? Lula, campanha, recua e tira a regulação do agro de diretrizes de governo. Olha lá, campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recuou da proposta de regulamentar o agro brasileiro. Olha lá, fazendo concessões aí para ver se ganha um pouco mais de engajamento, tá? Na minha opinião, eu já falei aqui, muito aberto no canal, não acho que nosso querido ex-presidiário aqui ganhe esta eleição. Tá? Uma nova versão do documento de diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil, que eles mesmos destruíram durante 14 anos, né? Foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? Eu fico abismado com, eu vou deixar isso bem aberto aqui, uma falta de contexto que o brasileiro enxerga, né? A galera não enxerga que o que nós vivemos hoje é, obviamente, consequência de 14 anos, e até mais, né? De outros governos também, de consequências, né? É como se tudo tivesse acontecido nos últimos 6 anos, né? Colocando o Temer no meio dessa brincadeira aí, tá? Então, enfim, né? Vou falar só isso, para não ficar entrando em assuntos políticos aqui, tá? Mas pense um pouco, né? Contexto, um país, ele não muda assim do nada em um governo, tá? Isso aqui é tudo uma construção, tá bom? Então, Lula vinha sendo criticado pela proposta, que apareceu no item 69, do documento, o texto dizia ser impreendível agregar valor à produção agrícola com regulação e com a constituição de uma agroindústria de primeira linha, tá bom? Enfim, aí ele tirou isso daí. Principal rival de Lula na eleição presidencial deste ano, o nosso querido Jair Bolsonaro já disse que o petista pretende desestimular o agronegócio, o que seria uma interferência indevida do Estado no setor. É, enfim, fica a critério aí do eleitor escolher, tá bom? Taís e Gerdau, nós temos datas de corte, né? Algumas que já vão pagar, é claro, né? Vamos ver se tem alguma data de corte chegando aqui, ó. Tem Banco do Brasil, para variar, mensal, né? É, 20 centavos de dividendos, 57 centavos de JCP, com pagamento dia 31 de agosto, data de corte é hoje, tá? E tem Engie 11 também, a gente falou sobre isso daqui na semana passada, inclusive, tá? Esses proventos de Engie 11, data de corte é amanhã, e na quarta-feira é data esse, tá bom? É 1.16, com pagamento no dia 1º de setembro. Basicamente, pagamento juntos e data juntos aqui para Banco do Brasil e Energiza, tá bom? Lembrando que Banco do Brasil, você provavelmente vai ter um crescimento um pouquinho mais interessante na cotação, do que uma Energiza ao longo prazo. Já tivemos, na verdade, né? Estamos enxergando agora muito mais uma correção, tá bom? Então, atenção aí para Banco do Brasil, para Energiza, e todo mundo de olho aqui, por exemplo, em Banco Modal, em CGE... Nossa, nem sei o que é isso aqui, esquece isso daqui, tá? Só tem umas tranqueirinhas aqui, né? É, tá bom, tem um monte de provento aqui para pingar, para quem já tem, né? Taísa, Anipar, enfim, tá de olho aí em Energiza e de olho em Banco do Brasil, tá? Olha lá isso daqui, hein? Ó, já vou adiantar a minha opinião aqui, tá? Não acho que isso aqui vai mudar nada na vida da ação Ambev, tá bom? Mas olha, Ambev, Heineken, Petrópolis e Estrela Galícia, vou ter de se explicar ao CAD, os papos aqui de vendas exclusivas. Sinceramente, eu não entendo muito aí de álcool, de cerveja. Li, mas também não entendi direito aí qual que é o BO. É massa para quem tem ações aí de Ambev, tenho certeza que ficar informado nunca é demais, mesmo achando aqui que não vai mudar nada na vida de ninguém, tá bom? Ambev aí gigantesca e provavelmente uma investigação aí do CAD não vai dar em nada, né? Já perdeu um processo lá atrás, né? Em 2014, em Cariol questionou o programa de fidelidade do Contigo, que foi condenado pelo CAD na ocasião, tá? Mas a empresa tá aí, não acho que isso aqui vai resultar em nada. Eu não invisto em Ambev por outros motivos, não por esse, tá? Americanas, hein? Mais importante mudança no comando em décadas, avalia mercado. Anunciou na sexta-feira que Sérgio Real, antigo CEO do Santander, será o diretor executivo da varejista. Real ocupará o cargo de Miguel Gutierrez, que está no comando da companhia há quase 30 anos. Mercado avalia que esta seria a mais importante mudança no comando da empresa em décadas, segundo informações do jornal Valor Econômico. Sérgio Real também é presidente do Conselho de Administração de Santander e ocupa o mesmo posto da rede de combustíveis ali na rede, né? Vibra. O CEO da Americanas acumula ainda a vice-presidência do Conselho de Administração da BRFS3, donas das marcas Sadie e Perdigão. A mudança que ainda estava no radar do mercado pode sinalizar a transformação que a Americanas quer passar agora, mas deixamos que esse movimento de sucessão reforçará a estratégia da companhia e o crescimento com rentabilidade. Ou seja, dá pra criar um pouco de expectativa, sim, nessa mudança. Americanas, como eu falei, muito atrasa seus pares Alivia e Magalu, pode ser que agora, com uma boa notícia como essa, que veio no sábado, seja o gatilho ali para a alta de Americanas, tá? Vou até separar isso aqui, porque acho que vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Magalu, o problema para a ação após o fim do ciclo de alta da Selic? Olha, eu coloquei essa matéria bem no final aqui, justamente pra opinar isso daqui. Sempre vai ter um problema. Sempre vai ter um problema pros veículos de mídia, tá? Para ele, o papel não vai voltar a ser precificado ao valor de quando a Selic estava a 2%, já que a taxa básica de juros não voltará a esse patamar tão cedo. Pode chegar a 7%. Atualmente, os juros básicos estão em 13,75%, acumulando alta de mais de 10 pontos percentuais desde março de 2021. Na última reunião, o Banco Central sinalizou que o ciclo de apertão está próximo ao fim. E eles colocam que não é só a Selic, tem problemas de logística, né? Enfim, cuidado, hein, galera. Cuidado. O momento da compra é por enquanto. Depois que passar, eles vão começar a falar que é pra comprar. Então, toma cuidado, tá? Ativa a quarta preço-alvo da Cogna. Olha lá, muito similar a Magalu, né? Muitos desafios pela frente. Jogou de 3,10 para 2,90. Quando estiver lá nos 4, 4,50, eles vão começar a falar pra você comprar. Pode anotar. Depois você vem aqui e assiste esse vídeo de novo, tá bom? Eneva Santander leva a preço-alvo a 20,56. Ações podem valorizar 30%. Podem, não quer dizer que vão, tá bom? E aí, elevou esse preço-alvo aí para o ano de 2023, né? Ou seja, talvez demore e nem chegue, tá? Mas a gente vai dar uma olhada nesses ativos todos aí. Lá no Bom Dia de Membros daqui a pouco. Se você não é membro do canal, não esqueça de virar. E, claro, deixar o seu like aí, se inscrever, essas coisas todas aí. Links no primeiro comentário, na descrição também. Como vocês, bom dia, hein? Vamos lá, começando a semana aí. Tá frio, mas tá esquentando. Só vem. Tá frio, mas tá frio, mas tá frio.